É já ali E espera por ti Vamos a caminho do santuário Do nosso país a caminhar Rezando o nosso rosário Pedir a Jesus para nos ajudar Que nos envie muita força Estamos unidos por esta fé Deus ilumina o nosso caminho Somos peregrinos de São José É já ali É já ali Que Nossa Senhora espera por mim É já ali É já ali Que Nossa Senhora espera por ti Nossa Senhora de Fátima Nos estenderá a sua mão Vamos pegar a nossa promessa Com muita fé e devoção Somos peregrinos com muita fé Rezamos juntos e pedimos Saúde, luz e salvação A nossos filhos, família e amigos É já ali É já ali Que Nossa Senhora espera por mim É já ali É já ali É já ali Que Nossa Senhora espera por ti É já ali, é já ali, é já ali, que Nossa Senhora espera por mim É já ali, é já ali, é já ali, que Nossa Senhora espera por ti É já ali, é já ali, é já ali, que Nossa Senhora espera por nós É já ali, é já ali, é já ali, que Nossa Senhora espera por nós É já ali pessoal, vamos, bora, bora, vamos, bora, estamos quase Tchau